Olá, tudo bem? Melogicamente, o filme passar na Rede Globo é... Um filme de 2019, um filme de ação e suspense. No livro desse filme tem o Morgan Freeman, muito conhecido por vários filmes muito legais. Morgan Freeman. A razão ao serviço secreto. O nome do filme no país de Portugal é... O nome do filme no país de Portugal, Assalto ao Poder. É o nome do filme no país de Portugal, Assalto ao Poder. Invasão ao serviço secreto. O filme custou 40 milhões para ser feito. O filme recadou nas bilheterias no cinema, 146 milhões. Esse é o terceiro filme, outro filme, seguindo Invasão na Casa Branca, 2013, depois Invasão em Alondres, de 2016. Esse é o terceiro filme. Sinopse. Sinopse. Dedicado e sempre focado em seu trabalho, o agente do serviço secreto, Mike Banner, vê sua vida mudar completamente da noite para o dia, ao ser acusado de conspirar para o assassinato do presidente dos Estados Unidos. Quando percebe que todos estão atrás dele, Mike corre quanto tempo para descobrir o que realmente aconteceu, enquanto foge de outros agentes. Esse filme é estreado pelo Diário de Ruth, tem Moga Prima, Invasão aos Serviços Secretos para passar na Rede Globo. Você curtiu essa notícia. Até a próxima. E tchau.